Olá Chico, olá Paula, é isso mesmo. Eu estou aqui no Museu Voluntários da Pátria. Tem uma exposição bem legal para mostrar para vocês. É do Padre Landel, que eu falei agora há pouco. Quem sabe um pouco sobre ele, é o vereador Elias Tidjec, que também participou diretamente dessa exposição. E vem trabalhando nessa divulgação, né Elias? Sim, não tem dúvida. Contaminado pela moça que trabalha comigo, a Célia, nós participamos efetivamente dessa divulgação. É um trabalho de um brasileiro, que é reconhecido nesse país, apesar de poucas pessoas saberem, mas foi um inventor realmente da transmissão. E o Padre Landel de Moura já teve duas homenagens aqui. Nós já demos o nome de rua, foi acatado pela prefeitura, e o nome de uma praça pública em Araraquara, Jardim São Jorge, ao lado do Melhado, que tem o nome do Padre Landel de Moura. Em Araraquara está devidamente homenageado, né? Com certeza, mas nós precisamos incrementar para as escolas, para todo mundo divulgar quem foi o Padre Landel de Moura. Então, esse trabalho dentro daqui do museu, realmente, é para essa divulgação. Esse trabalho aqui não está à toa, né? Você trouxe para cá, é uma admiração sua. Conte um pouquinho, mostra para a gente o que tem aqui. Queria que a Elô mostrasse, tem algum livro especial? Como que é? Tem, tem sim. Inclusive, Padre Landel de Moura é uma paixão, desde que eu conheci, numa revista por acaso, e depois vim conhecer também uma pessoa que estudava a vida do padre por 30 anos, e que fazia parte do MLM, que é o Grupo Movimento Landel de Moura. Ele está extenso em todo o país. Tem em Recife, tem em São Paulo, eu em Araraquara, o professor Luiz da Silva Neto, em memória, que era o dono disso tudo, e ele faleceu em agosto de 2010, e ele me incumbiu de estar levando o nome do Padre Landel de Moura, por onde passar. E isso eu faço. Eu faço cartão, eu distribuo. E agora, com a ajuda do vereador Elias Chediak, ele conhecendo do meu trabalho, então ele está ao nosso lado, apoiando na divulgação. E hoje eu vou deixar o quadro, eu tenho um especial na segunda-feira, e o clima do Gaúna, a 100 anos, depois da sua carteira, e fica perto da igreja, além de ver, a exposição de história do rádio, que é o seu visitado, a fazer o dia 20 e o dia 20. E o dia 20.